Durante toda esta quinta-feira, a equipe da AGES, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, realizaram no CRAS a entrega de presentes para mais de 300 crianças. Na ocasião, conversamos com a responsável pela assistência social, a senhora Andréa, e também o senhor Diógenes, diretor da AGES. Foi uma parceria muito boa, que agradeço a faculdade, os alunos, o Diógenes, por essa parceria, por proporcionar um momento diferente para as crianças e de estar ganhando o que eles pediram na cartinha para eles. Tivemos pedidos surpreendentes, ele contou aqui para mim Coca-Cola com pizza e pedidos variados. É, teve desde pizza com Coca-Cola, Panetone, cesta básica, né Jorge? E assim, acho que foi um trabalho muito bem feito do pessoal dele lá, dos alunos, quero agradecer os alunos e o pessoal do comércio, né, que sempre está junto aí, porque os alunos foram até o comércio para fazer esse trabalho. Bom, a gente tem visto que a assistência social tem buscado parcerias, essa é a solução, esse é o caminho? Exatamente. Com parceria a gente vai longe, porque se a gente não tem a parceria, a gente fica muito limitado, né? Mas, graças a Deus, esse ano foi um ano muito bom aqui para a assistência, a gente conseguiu desenvolver vários projetos, várias coisas, eu estou agradecida mesmo. Para finalizar contigo, como é que fica o coração quando você vê uma criança receber um presente? Como é que fica? É muito emocionante, assim, eles ficam todos empolgados, né? A maioria hoje de manhã aqui saiu muito feliz mesmo, e assim, o sorriso de uma criança é o começo de tudo, né? Essa é a André, e aí, Diogenes, né? Muitas crianças aqui, vai começar agora a segunda etapa também, muitas crianças recebendo presente, como é que fica o sentimento. Primeiro que a parceria deu certo. Sim, né? Então, acho que hoje é mais agradecimento, né? De agradecer a Deus por tudo, e principalmente os alunos, né? Onde que empenharam a finco para tentar realizar o máximo possível, né? De todas as cartinhas para serem atendidas, né? Como os alunos pediram, eles tentaram buscar o máximo possível, que nem a piso com Coca-Cola, tem o murinete, a bola de capotão, chuteira, né? Então, esses outros presentes que conseguimos, carrinho de controle remoto, né? Então, a gente está ali, nós estamos muito contentes, né? Então, agradecer a parceria, né? Da assistência social, o André, que abriu a porta totalmente solista ao projeto, né? Aos alunos, ao grupo Amplitude também, que ajudou, né? Divulgando na rádio, na televisão, então hoje nós já temos a agradecer. Quantos sorrisos temos aqui hoje? Duzentas? Trezentas? É um total de quase duzentos sorrisos, né? Trezentos sorrisos, né? Então, é bastante crianças, né? E graças a Deus deu tudo certo. De manhã, teve as suas turbulências, que é um evento grande, mas no final deu tudo certo. Teremos um próximo no ano que vem? Se o Jorge não se aceitar, estamos aqui, viu, Jorge? E assim, fico muito feliz, viu, Jorge? Pela iniciativa aí da faculdade mesmo. E assim, eu acho super importante, como eu já falei na outra, pro rapaz, o que precisar da gente é a gente estar aqui pra ajudar as faculdades de Juara. Eu sou totalmente a favor de vir cada vez mais faculdade, cada vez mais coisas pra Juara. Porque hoje eu tenho a minha filha que estuda fora, poderia ter o curso dela aqui, na AGES mesmo, que seria direito. E eu fico muito feliz mesmo de ter mais uma faculdade em Juara. Viu que legal, né? Lembrando que, já que aproveitando o gancho, tá se formando a primeira turma de direito de Juara, que vai estudar em Juína todos os dias, indo e vindo, tá quase pronta, né? Exatamente, né? Então, ela pegando o gancho, né? Vai abrir uma turma, se Deus quiser, um ônibus que vai sair diariamente, né? De Juara pra Juína, pra levar alunos pra estudar tanto o direito quanto a farmácia, quanto a habilidade dos cursos que não temos aqui. Aproveitamos pra ouvir algumas crianças. Começar com essa moça bonita aqui, como é que é o seu nome? Isabelle. Isabelle. Você escreveu cartinha? Posso saber o que você pediu? Um hack spinner. Quem que é esse cara aí? É um bichinho que roda. Ah, e será que você vai ganhar? Sim. Tá confiante? Sim. E você, cara, polaco, como é que é o seu nome? Gustavo Dick. Gustavo, você pediu o que pro Papai Noel? Um hamster. Um rato, velho? O que você quer com um hamster? Ah, meu cachorro muito sozinho. Mas não seria melhor ter um gatinho ou outro cachorro? Não, ele ia morrer sufocado naqueles embrulhos. Será que tem um hamster aí? Ah, isso eu já não sei. A professora de boxe falou que viu o meu presente. Como é o nome? Então tá, vamos conversar com mais algumas crianças aqui. Como é que é o seu nome? Flávia. Como? Flávia. E você, pediu o que? Um... uma maquininha de fazer sorvete de brinquedo. Já ganhou? Você acha que vai ganhar? Vamos saber daqui a pouco, né? E você, cara, como é que é o seu nome? Rafael. Você pediu o que, Papai Noel? Um panetone de chocolate. Um panetone? Por que você pediu um panetone? Porque eu nunca ganhei um. Aí, Papai e Mamãe, não tem como comprar esse panetone pra você? Não. Eles compram do comum. Do comum. Isso aqui é um de chocolate. Logo depois, houveram algumas apresentações culturais. Não posso mais segurar, me deixou, me deixou. Uma, mas eu não tem como comprar esse panetone. Não tem como comprar esse panetone. O que é o meu pai? Não tem como comprar esse panetone. As crianças receberam seus presentes. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre é cantar. A acadêmica da AGES falou sobre a importância do trabalho. Foi muito gratificante para a gente estar correndo atrás, podendo realizar um sonho dessas crianças. Porque para a gente são coisas poucas e para eles acaba sendo um presente enorme. É muito bom estar ajudando eles de uma forma assim, a gente da AGES estando aqui. Quando a gente lê uma cartinha pedindo pizza com Coca-Cola, outra panetone, outra cesta básica, como é que fica o coração? É muito emocionante porque às vezes a gente tem isso na nossa mesa e a gente acaba não dando valor, né? A gente acaba deixando lá separadinho na nossa mesa, acaba não comendo, muitas vezes estragando. E na mesa dessas crianças acaba faltando, muitas das vezes. Vale a pena essa saída de dentro das quatro paredes da faculdade para um trabalho desse. Vale muito a pena, é muito gratificante estar aqui envolvido com tudo isso. Parabéns a cada uma das mais de 300 crianças. Parabéns a AGES, assistência social. Parabéns e Feliz Natal! Ho, 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 ho! Feliz Natal!